Bridgerton, série da Netflix baseada na saga de livros Os Bridgertons, da escritora Julia Quinn, é um dos maiores sucessos da plataforma, e isso não é novidade para ninguém. Nesse vídeo vamos trazer algumas das curiosidades sobre essa incrível série, mas podem ficar tranquilos que no vídeo não terá nenhum spoiler, tá? Então, se você ainda não assistiu, nosso vídeo não vai estragar a sua experiência. Eu sou a Verônica, e antes de começarmos, já deixa o joinha no vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver um vídeo novo, você será notificado. Sejam bem-vindos ao canal que foi Feito para Curiosos. A primeira curiosidade é sobre os figurinos dos personagens. Os belíssimos figurinos da série foram criados de acordo com as vestimentas da época, em que se passa a história, e com a personalidade de cada personagem. A ideia é que apenas vendo a roupa do personagem, quem estivesse assistindo já saberia mais ou menos como aquela pessoa é. A segunda curiosidade são sobre as perucas. Uma grande quantidade de perucas foi adquirida para as filmagens. As atrizes que interpretaram as personagens da Rainha Charlotte e Crescida, levaram horas para vestir as cabeleiras artificiais. Além disso, muitas dessas perucas levaram meses para ficar prontas, e perfeitas para serem utilizadas pelo elenco. A terceira curiosidade da lista são sobre as coreografias. As coreografias de Bridgerton são lindas e muito bem trabalhadas, porém, mesmo que ficaram bem feitas, não foram utilizadas tantas horas para que os atores aprendessem as coreografias. Segundo o coreógrafo Sam Jack Murphy, foram utilizadas apenas 3 horas para que o elenco ensaiasse os passos. Agora, um fato histórico. Quem assiste a série pode notar que muitos personagens não utilizam as perucas, mesmo que na época fosse modo utilizá-las. Eram super elegantes e bem vistas nos eventos e festas. Porém, em 1813, ano em que se passa a história da série, o imposto sobre as perucas aumentou, ficando muito mais caras, e levando muitas pessoas da época a abandonarem o acessório. A quinta curiosidade da lista é sobre a preparação do elenco. Para as filmagens da série, o elenco recebeu inúmeras aulas. Essas aulas eram de etiqueta, para aprenderem a se portar da forma correta e ficar o mais parecido com as pessoas de 1813. Aulas de dança, de esgrima e muitas outras. Tudo isso para que tudo ficasse o mais fiel possível às pessoas e costume da época. A sexta curiosidade é sobre a família Bridgerton. Em cenas em que a família Bridgerton aparece, a série faz várias alusões a abelhas. Isso ocorre porque esses insetos são uma referência para a família. Já que os livros da escritora Julia Quinn revelam que Edmund, patriarca, morreu ainda jovem em decorrência de uma picada de abelha. E para finalizar, nossa sétima curiosidade é sobre a rainha Charlotte. Mesmo sendo muito importante na série, a rainha Charlotte não existe no livro. Ela foi inspirada na figura real de Sophie Charlotte de Mecklenburg-Estreletis. Segundo documentos históricos, ela foi a primeira descendente de africanos a integrar a família real britânica. Quando se casou com o rei Jorge III. E esse foi o vídeo pessoal. Qual das curiosidades você mais gostou? Diga nos comentários. Espero vê-los no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho